E aí, pessoal? Beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. Capítulo 1º, Disposições Preliminares. Artigo 1º, o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código. Parágrafo 1º, considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada de estacionamento e operação de carga ou descarga. Parágrafo 2º, o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a segurar esse direito. Parágrafo 3º, os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, ou objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Parágrafo 4º, que foi vetado, no parágrafo 5º diz, os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Artigo 2º, são vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradores, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Parágrafo único, para os efeitos desse código, Artigo 3º, são consideradas vias terrestres, as praias abertas, a circulação pública e as vias internas, pertencentes aos condomínios, constituídos por unidades autônomas, e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Artigo 3º, as disposições deste código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais e estrangeiros, e às pessoas nele expressamente mencionadas. O artigo 4º diz que os conceitos e definições estabelecidos para os efeitos desse código são os constantes do anexo 1, onde tem os conceitos de trânsito. É importante ressaltar que foram as disposições preliminares do capítulo 1º. Aqui você tem tanto o áudio quanto a letra da lei, para que você também continue. Nós vamos continuar fazendo esse trabalho de leitura da lei, para que você tenha a disponibilidade de, de repente, baixar este vídeo, caso queira apenas ouvir o áudio, também pode transformar. E vamos continuar fazendo vídeos também de explicação com as leituras, paráfase e síntese. Aqui nós temos as leituras. Então, vamos esperar agora o próximo vídeo, que será do capítulo 2 do Sistema Nacional de Trânsito. Beleza? Um forte abraço, fiquem todos com Deus, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. E aí Obrigado.